Em 2020, a gente tem o Lucas Halter se machucando, o Léo Pereira e o Bambu saindo, sobra o Thiago Heleno, o Pedro Henrique acaba voltando de forma definitiva. A partir dali, 2020, 2021, 2022 e 2023. São quatro temporadas do Atlético com a mesma zaga. Em 2020, muito bem, em 2021, em muitos momentos eles tiveram a companhia do Nico, a gente já via algumas oscilações consideráveis, muitos jogos tomando gol constantemente, mas beleza, a gente ainda conseguiu manter um desempenho bom defensivo nas Copas. Em 2022, a gente já viu eles comprometendo muito mais em jogos importantes. Em 2023, era muito difícil de aguentar, tanto que o Cacá chega e já assume uma posição ali importante dentro do elenco do Atlético. O que eu quero trazer aqui é que a gente precisava oxigenar a nossa zaga, a gente precisava mudar a nossa zaga, a gente precisava de novos nomes para a zaga. Não adiantava a gente continuar insistindo em Pedro Henrique e Thiago Heleno? Primeiro de tudo, não tem mais clima para os dois. Segundo, são zagueiros que eu acho que não vivem um aos técnicos. O Pedro Henrique talvez ainda tenha uma idade, acho que pode atingir um nível, tanto que é desejado por uma porrada de clube aí. Mas o Thiago, apesar de estar indo bem nesses jogos com o Cuca, é um Thiago que a gente tem que olhar muito mais num momento de decréscimo técnico, apesar de achar que é um zagueiro que eu acredito que ainda pode nos ajudar, do que é um cara que está num momento de ascensão. E é natural. A gente vê, por exemplo, o Jeromel caindo num Grêmio, a gente vê um Gustavo Gomes caindo no Palmeiras. Hoje, se você for parar para pensar, os melhores zagueiros do futebol brasileiro, o Murilo do Palmeiras, o Vitão do Inter, o Léo Pereira do Flamengo, o Fabrício Bruno do Flamengo, o Léo Ortiz do Flamengo. Enfim, todos os jogadores ali, muito jovens. E eu acho que a gente precisava oxigenar e rejuvenescer a nossa zaga. De jogadores que estão no momento de setinha para cima. Jogadores que estão no momento de crescimento, jogadores que estão no momento de melhora, jogadores que estão entregando o melhor que eles já entregaram até aqui. E a gente vê uma zaga se formando de forma diferente, mas uma zaga que eu acho que vai assumir esse post que era de Pedro Henrique e Thiago Heleno. Primeiro, porque é uma zaga de qualidade. E segundo, porque é uma zaga de muita personalidade. Eu acho que para você ter uma boa zaga, você precisa de jogadores ali de uma personalidade muito forte. Você precisa de jogadores ali que tenham peito para, assim, orientar, para dar esporro, para, assim, serem donos ali da posição mesmo. E acho que tanto o Kaique Rocha quanto o Gamarra têm esse perfil. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. E lembrando, a KTO é patrocinadora desse canal. Eu preciso que você vá lá no site da KTO. Esse QR Code te leva diretamente para a área de cadastro. Você se cadastra, usa o código 3 pontos, ganha 20% de bônus e me ajuda. Será que é possível? Beleza, deixa o like, se inscreve no canal. Vire membro do canal 3 pontos. Estou te esperando na nossa comunidade. E vamos embora falar dessa nova zaga do Atlético. Porque são momentos distintos, né? Momentos que, por exemplo, o Gamarra não entra em campo há mais de um mês. E momentos que o Kaique Rocha, jogo a jogo, vai se provando. Tanto sem bola no pé, quanto com bola no pé. E eu quero começar a falar sobre o Gamarra. Porque eu tenho uma teoria que pode nem fazer muito sentido, mas eu acredito cegamente nela. Que é a teoria que o Gamarra, ele é titular absoluto da zaga do Atlético. Não é questão de opinião. Eu acho que o Gamarra é titular absoluto da zaga do Atlético para o clube. Ah, mas Thiago, o que faz sentido então do Kuka não estar levando o Gamarra? O que faz sentido do Kuka não estar utilizando o Gamarra? Já que ele é esse cara titular, já que é esse cara que tem tanta moral. Cara, eu acho que a resposta é basicamente essa. Ele tem tanta moral. Ele é uma certeza tão grande. Que assim, no momento que o Kuka botar ele, ele vai dar conta do recado. E acho que o Kuka deixa isso muito claro quando fala, por exemplo, Ah, é um zagueiro de seleção paraguaia, é um zagueiro que naturalmente ele vai se sentir incomodado de não estar jogando. A moral que o Kuka ele dá para o Gamarra, não é a moral que você dá para um jogador reserva. E assim, beleza, a gente está num campeonato estadual, a gente tem uma limitação maior de gringos, a gente tem um momento ali que a gente tem que fazer nossas escolhas. E acho que o Atlético, ele está certo de levar os jogadores que ele está levando. Eu acho que tem que levar os dois laterais mesmo, o Canobio, o Maestrani e o Zappelio. No próximo jogo não vai ter o Canobio que leve o Romeu Benítez, que eu acho que é um cara que merece mais chance. Mas assim, daqui a pouco esse limite vai acabar. Daqui a pouco a gente vai ter novos jogadores estrangeiros nas competições nacionais e quantos a gente quiser na Copa Sul-Americana. Então assim, quando a gente começar a ter esse limite interrupto assim, interruptado, nem sei se existe esse termo, mas não existia esse limite, vamos usar esse termo, cara, é inviável você não ter o Gamarra de titular. O Kuka, ele não é burro, cara. O Kuka é macaco velho da bola, cara. Ele sabe ali que os melhores têm que jogar. Ele sabe quem são os melhores. Você acha que o Kuka, ele não percebe que o Thiago Eliano não é mais aquele zagueiro? Mas ele tá chegando. Ele precisa conquistar o grupo, ele precisa conquistar os cobras do vestiário. E a gente sabe que o Thiago, ele tem uma posição de protagonista ali dentro do elenco do Atlético. A gente sabe que o Thiago, há anos e anos e anos, é um líder do vestiário do Atlético. Então a utilização do Thiago Eliano é num primeiro momento, vai chegando, vai ganhando moral. Ao que tudo indica, se tudo der certo, a tendência é ser campeão estadual. Então o trabalho dele já vai chegar nas principais competições com mais moral. Ele sabe que a torcida compra o Gamarra. Então assim, é muito cômodo pro Kuka tirar o Gamarra nesse momento pra ter no Campeonato Brasileiro. O Gamarra naturalmente vai sentir, o Gamarra naturalmente vai sofrer, mas pro Kuka é muito cômodo, pro Kuka é muito tranquilo. Então assim, eu acho que o Gamarra continua sendo titular, eu acho inevitável nas principais competições, você deixar o melhor zagueiro da última Libertadores de fora, um zagueiro de seleção, um zagueiro que, porra, é bom no jogo aéreo, tem uma posição física absurda, tem uma impulsão absurda, sabe jogar, sabe, porra, ser lateral, sabe ser zagueiro, tem bola longa boa, tem condução de bola boa. O Gamarra é um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro, cara. A gente fez uma lista de Vitão, de Murilo, de sei lá quem, mas a gente poderia tranquilamente botar o Gamarra se ele continuasse na sequência que ele tava. E o Kaique, cara, é um cara que tenta explodir desde o Santos, né, jogador criado pelo Santos, aí vai pra Itália, volta pro Inter. E, cara, eu acho que foi um dos principais responsáveis pela eliminação na Libertadores na temporada passada, faz uma partida muito ruim contra o Bolívar, tá crescendo, velho, é inegável, assim, o Kaique tá se bancando. O Kaique que no começo de temporada parecia que tava mais pro time de aspirantes que pro time principal, o Pedro Henrique entrou, não foi tão bem quanto o Kaique, o Thiago Eliano entra, o Kaique dá mais conta do recado. Hoje eu acho que defensivamente até que foi meio 50-50. Mas no final das contas você tem o Kaique lá dando assistência do gol, um zagueiro alto, um zagueiro que se mostra, um zagueiro que tem até alguma certa velocidade. Ah, Thiago, mas pode ser que ele esteja nesse momento tão bom, porque é campeonato estadual, pode ser. Por isso que eu acho que o Atlético precisa de um grande jogo logo, por isso que eu acho que o Atlético precisa de um grande adversário logo. Eu acho que esse grande adversário vai fazer a gente tirar esse tipo de dúvida. Mas o que a gente tem de nota de corte agora é um Kaique tomando conta da posição, sabendo jogar com bola, conduzindo bem, corajoso, ocupando campo de ataque, sabendo jogar em bloco alto, quebrando linha, com facilidade. Com facilidade. E defensivamente é muito difícil você ganhar um duelo do Kaique, porque é um bicho de 1,90, com certa velocidade, vai se posicionar ali na sua frente, é difícil você, assim, dar um tapa e ganhar do Kaique, porque ele tem uma recuperação muito boa, e também é muito difícil você se impor fisicamente com um cara de 1,90. Então ele está levando na melhor, na maioria dos confrontos. Repito, a gente ainda precisa ver o encaixe, a gente precisa ver essas zagas jogando junto. Mas acho que hoje é muito difícil você contar a história da temporada, do Atlético, ver tudo o que aconteceu até agora, e não ver que é uma zaga que está se ensaiando, e não ver que é uma zaga que, assim, no Campeonato Brasileiro, é uma zaga jovem, é uma zaga que pode assumir uma posição muito legal ali, nesse time titular. Hoje a gente tem time titular. O próprio Kuka falou que pode testar 3 zagueiros e tal, mas hoje deixar o Gamarra de fora um motivo que não seja esse limite estrangeiro é injustiça, e deixar o Kaique de fora também é injustiça. Então vou pedir para você deixar o like, acabou o vídeo, e eu quero que você me conte aqui, qual a sua zaga titular do Atlético. Para mim não deixa de ser Gamarra e Kaique Rocha. Valeu? Tamo junto a nós.